A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa indicou o nome da deputada Dirce Heiderscheid para compor o sistema de informação da criança e do adolescente de Santa Catarina. O colegiado também aprovou em reunião a realização de duas audiências públicas. A primeira vai discutir os números da violência que crianças e adolescentes sofrem no Estado. Mesmo com a redução oficial, durante a pandemia, órgãos de proteção acreditam que o não-registro pode ter influenciado na diminuição de casos. Outra audiência pública que foi requerida prevê o debate da contratação de psicólogos nas escolas públicas estaduais. O motivo é que um projeto de lei tramita no Parlamento catarinense e que vai definir a obrigatoriedade. Os parlamentares debaterem e aprovaram a alteração no calendário oficial de Santa Catarina, o que tange a data marcada pela luta contra o trabalho infantil, que antes era comemorada no dia 11 de outubro, e pela proposta da deputada Dirce, é unificar a data com o já estabelecido calendário nacional. Os deputados apreciaram ainda o projeto de lei que trata da distribuição gratuita de aparelho medidor de glicose, que dispensa sangue para crianças que participam de programas de diabéticos. A proposta é de autoria do deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro. A Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente apreciou ainda o projeto de lei que obriga o Estado a instalar brinquedos adaptados para áreas de lazer, que promovam a inclusão de crianças deficientes nesses espaços coletivos e públicos. A matéria foi aprovada pelos parlamentares com emenda que altera apenas aspectos de termologias utilizadas na proposta original. A justificativa, o autor destaca que a proposta é objetiva trazer diversos benefícios para as crianças, permite o autoconhecimento, estimula as competências, gera a resiliência, melhora a atenção e concentração, melhora a expressividade, incita a criatividade, desenvolve laços afetivos, estimula a convivência em sociedade, melhora a saúde, entre outros. Legenda Adriana Zanotto